Ele não é de nada, boiá, essa caramba nada, é só o jeito de viver na peró Ele não é de nada, boiá, essa caramba nada, é só o jeito de viver nesse mundo Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão Foram me chamar, foram me chamar, eu estou aqui, eu quero criar, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que escondei meus papais pra me distrair Quando eu voltar da Bahia, terei muito o que contar Ó o padrinho, não sei sangue, que eu nasci no samba, não posso levar Não, não sei sangue, que eu nasci no samba, não posso levar Não, não sei sangue, que eu nasci no samba, não posso levar Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, um negro 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 Faz felicidade, mesmo sempre, fica sem sucesso Porque preciso enganar a dor Coisa linda, hein? Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o quê? O passo mesmo da esperança O passo mesmo da esperança Mestre Marçal Da luz que há de iluminar Por onde eu tenho Voltar de mim Passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar E enxergar, enxergar o passo mesmo da esperança A luz que há de imunitar Que bonito, hein? Que bonito, hein? Tua moradeira já é demais o meu final Quero voltar àquela vida de alegria E eu quero o quê? Quero voltar àquela vida de alegria Vocês, vocês, vocês Tristeza Segura o barulhão Ora E a alma me chora Está vendo o meu fim E no meu coração a sua moradia Já é demais o meu final Quer voltar àquela vida de alegria Eu quero o quê? Quero de novo cantar Simbora o tempo! Lá 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 Já quero que? Quero de novo cantar Deixa a vida me levar Me dá fé, vai Deixa a vida me levar A verdade é, vai Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus nos deu Deixa a vida me levar, mas deixa a vida me levar Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar Eu sou feliz e agradeço por todo que Deus E não posso mais fugir, mas meu cabelo enrolado Todos querem irritar Eles estão baratinados Também querem enrolar Mas você ri na minha roupa E na minha roupa E no meu cabelo Recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer Amor, vem! Ai, 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 sem aquele dia você Foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 sem aquele dia você Foi tudo foi de mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo Não sei, não Deixando versos na partida, só quem chega é pra se quentar Olha aí Naquela tarde de domingo fez o que? E fez o povo inteiro cantar Segue, segue Só bateria, só bateria, só bateria, vou dizer assim Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você Eu te amo Eu te amo Vou pedir pra você Eu te amo Eu te amo Eu te amo